Boa tarde, boa tarde, meu querido ouvinte, está entrando no ar o programa Líder de Audiência, é o Interviu Gospel, programa que traz entretenimento, notícias, testemunhos e muito mais nessas tardes de domingo. Hoje eu tenho um convidado especial, se você olhar bem para ele, você vai ver que ele tem uma grande semelhança com dois cantores, uma dupla sertaneja bastante conhecida, estou aqui com o Mauri de Jesus, esse nome é tão abençoado já para abrir o programa, Mauri de Jesus, e conceder aqui na minha mão o milagre, olha aqui para vocês ver, o milagre, vou chegar bem pertinho da câmera, o milagre. Então, vejam bem, essa matéria que nós estamos fazendo aqui no programa, ela vai ao YouTube, então é só você clicar lá, Peter Garrido, com dois T's, Peter Garrido, entrevista Mauri de Jesus, ele é irmão do Chitãozinho e do Chororó, então a semelhança é muito grande, Chitãozinho, bem parecido com o Chitãozinho, que é o irmão mais velho, ele é o Caçula. Agora o Mauri vai contar para a gente um pouco da sua vida aqui no Interviu Gospel, nós vamos rodar a música dele aí, quem sabe sai até a capela aqui, porque a sertaneja, a música sertaneja, eles têm uma afinação, é igual pássaro cantando, então eles têm uma facilidade para soltar a voz, para cantar, mas o Mauri tem testemunho também, tremendo, né Mauri? Em primeiro lugar, boa tarde, né? Peter Garrido, boa tarde aos amigos que estão nos ouvindo pela rádio, pela internet, nos vendo aí. É uma alegria estar no seu programa, é uma alegria estar aqui em Belo Horizonte, na verdade, fazendo um trabalho evangelístico aqui nas igrejas, né? Especialmente com o nosso querido amado pastor, companheiro nosso, né? Que é o pastor Jorge Linhares, que me liberou, me autorizou através aí, o Manuel me trouxe para cá e para fazer o seu programa, dizendo, ó, o programa do Peter é um sucesso, é uma audiência, vale a pena você marcar presença. E com muita alegria, fico feliz pelo teu carinho com a minha família, pelo carinho com a minha pessoa, e hoje o nosso objetivo é único, é falar do nome de Jesus, através das nossas vidas, do que ele tem feito, os maravilhas, e eu louvo a Deus por estar no seu programa, por estar aí na sua casa, nesse momento tão especial, e parabéns pelo sucesso, viu? Ó, foi a primeira vez no intervio gospel que eu deixei uma pessoa me tomar um microfone, vocês viram, né? Deixei aqui, me tomou o microfone, já chegou dominando, né? Bacana, tá em casa, é isso aí, irmãozaço do coração, Mauri de Jesus, eu ganhei esse CD aqui, tô num carinho com ele, porque eu falei com o Mauri, falei, Mauri, todas as pessoas que vêm no intervio têm o mesmo tratamento, a mesma alegria, a mesma satisfação, e ele ficou feliz com isso, né? Vir aqui no programa e tal, agora eu quero que você conte um pouco da sua vida, como é que foi, a gente sabe, a gente ouve na televisão, noticiário, eu acho muito bonito, eu sou fã, né? Dos seus irmãos, da Sandy, do Júnior, que fazem uma música, né? Que cantaram aí, a Sandy esteve na estrada junto com o Júnior aí, cantando tanta coisa boa, tanta música bonita, né? E ela é linda, é uma garota muito bonita, eles, é um casal bonito, e tão aí na estrada, tão fazendo música, e você, na família, levando a palavra de Deus. É, na verdade, Peter, no meu caso foi bem diferente, é, todos vocês conhecem, eu marquei aí na música também uma história com a música sertaneja, através da dupla Maurício e Mauri, Maurício e meu irmão, eu, Mauri da dupla, e foi no auge da minha carreira, no auge do sucesso da dupla, em, na década de 90, aí, no auge mesmo, foi uma experiência que eu tive com Jesus, é, na verdade, eu nunca frequentei uma igreja evangélica na minha vida, pela tradição da minha família, religiosa, e a fama e o sucesso veio no momento que eu era muito jovem, muito menino, eu tinha apenas 20 anos, conquistei fama, sucesso, conquistas do mundo, né, materiais e tudo mais, e Deus sempre era em último plano, Deus pra mim, eu, Jesus, eu conhecia só de ouvir e falar, eu não, Jesus, eu tinha ali pregado numa cruz no meu quarto, uma cruz que eu carregava, um crucifixo no meu peito, e esse Jesus maravilhoso, ele entrou na minha vida de uma forma, assim, maravilhosa, foi numa fase do meu casamento, tava na fase difícil, recém-casado, passando por dificuldades no relacionamento com a minha esposa, que é minha atual esposa, mulher maravilhosa, mulher de Deus, que me deu dois filhos lindos, que é o Mauri, que tem já 14 anos de idade, e a Bia com 5 aninhos. Então, naquela, no auge do sucesso, é, o que acontece, a vida do artista, por mais que ele tenha glamour, aquela fama, aquela idolatria do fã com ele, para com ele, no fundo existe aquele espaço vazio no coração, quando ele vai pro seu apartamento do hotel descansar, vem a solidão, aí é onde muitos buscam da maneira errada, bebidas, drogas, mulheres, e no meu caso não foi diferente, na minha fase de solteiro, vivi minha vida, né, pelo mundo afora, e só que no meu caso, existia uma grande diferença, Deus já tinha promessas na minha vida, o Senhor já tinha um cuidado de mim, desde o ventre da minha mãe, eu nasci de sete meses, eu nasci muito doente, e minha família na época que eu nasci, morava em Mauá, uma condição de vida precária, pobre realmente, dificuldade financeira total, nasci de sete meses, e os médicos falaram à minha mãe, a dona, nasceu o Mauri, o teu filho, o bebezinho aí, nasceu muito fraco, muito doente, e talvez, só tem que ficar preparado, talvez, ele não vai resistir aí, só que Deus já tinha cuidado de mim, desde o ventre, Deus já tinha promessas na minha vida, e esse menino que o bebezão, que o médico desenganou, Deus cuidou, e hoje estou com 41 anos de idade, no meu crescimento, tive muitos problemas de saúde, eu me lembro muito bem que a minha mãe sempre sofria pela minha vida, e imagina, o raspinho do tacho, né, o caçula, aquela coisa, aquele bibelosinho, xodó, e como eu sempre fui doente, um dos motivos dos meus irmãos, no livro que eles contam, né, a biografia do Estãozinho Choró, deles saírem de São Paulo para ir para Campinas, foi em 980, eu tinha 10 anos, foi por minha causa, eu tive uma infecção pulmonar, em 1980, eu tinha 10 anos, por causa da polícia de São Paulo, na época, o clima muito frio, eu tive uma infecção pulmonar, através de uma pneumonia, a infecção foi gravando, isso eu tinha 10 anos, e os médicos queriam me operar em São Paulo, minha mãe não queria, muito novo, não tinha condições de plano de saúde na época, e mudaram para Campinas, o Estãozinho Choró, antes de acontecer o sucesso com o Fio de Cabelo, o Fio de Cabelo, o compositor é o Darcy Rossi e o Marciano, que foi a música que levantou a história dos meus irmãos, né, a nível de sucesso absurdo, assim, absoluto. E daí, antes de gravar o Fio de Cabelo, minha família mudou para Campinas, o Darcy Rossi morava lá na época e trabalhava na Chevrolet, arrumou uma casa abençoada, e os meus irmãos conseguiram comprar aquela casinha humilde, e minha família toda colocou aquela mudança, o cachorrinho, aquela simplicidade e criaram raiz em Campinas. E com 15 anos eu fiz a cirurgia do pulmão, e resumindo, em 90 surgiu a dupla Maurício e Mauri, trabalhei com o Estãozinho Choró há muitos anos na produção, Maurício era músico baixista, então a gente se relacionou na música, através do Estãozinho Choró a gente cresceu ouvindo a música sertaneja, e você cresce naquele meio, você se envolve, você aprende, você se dedica, e daí tudo aquilo era um dom de Deus, né, Deus deu o dom pra minha família, pros meus irmãos, pra mim, e daí em 90 veio o sucesso Maurício e Mauri, com a música Paixão Loucura, Sempre Seu Homem, shows, turnês do Brasil inteiro, disco de ouro, multidões, sucesso assim, muito rápido, né, muito rápido mesmo, e daí foi aonde eu resolvi casar, tava cansado da vida de solteiro, em 94 eu casei com a minha esposa Andréia, uma mulher maravilhosa que eu amo demais, meus filhos, e eu daí no início do nosso casamento, aquela famosa crise dos sete anos, né, a gente viveu esse momento difícil da separação, e foi aonde através de um homem de Deus, que hoje ele é diretor da Rede Record, ele é diretor do Hoje em Dia, hoje ele dirige o programa da Ana Rickman, que é o meu grande amigo e irmão, Vildormar Batista, você conhece bem, e foi o Vildormar que jogou a semente de Jesus no coração da minha esposa, a minha esposa também buscava a Deus em outras religiões, eu também não tinha uma religião certa, eu era meio, aquela confusão de bater em várias portas para ouvir Deus, para conhecer a Jesus, e daí através da semente lançada no coração da minha esposa, minha esposa aceitou a Jesus, e daí ela começou a buscar, na semana seguinte, ela falou, vamos para o culto no Vildormar, na igreja que ele congrega em São Paulo, e eu realmente estava querendo sentir Deus de verdade, conhecer a Jesus, como tanto eles falavam, e daí eu tinha uma visão de evangélico totalmente distorcida, a minha visão que a gente tinha lá fora, que muitos ainda tem, é que ser evangélico é ser cafona, ser evangélico é brega, é pobre, é muito bitolado, é muito envolvido com a religião, e você se afasta do mundo, e não é bem assim, não é dessa forma, então isso foi uma visão que o inimigo colocava para mim, e quando eu entrei na minha igreja evangélica, tinha uma visão errada, e naquele culto... Vou fazer uma pausazinha aqui, para criar um certo, uma expectativa no público, dos meus ouvintes aqui, e também no público que vai ver pelo Youtube, eu vou chamar aqui os comerciais, eu quero fazer aqui uma menção, a ótica artesanal, que é uma ótica maravilhosa, você pode confeccionar os seus óculos de grau, ou adquirir o seu esportivo aí, e óculos de várias grifes, você pode também colocar aí a lente que você quiser, ela é especialista em atendimento infantil, já foi constatado que crianças com menos de um ano, tem problemas visuais, e vale ressaltar que causa uma série de outros problemas, então mamãe, leve seu filho ao oftalmologista e dê uma conferida aí, se ele está enxergando direitinho, mas a ótica artesanal faz óculos de criança com menos de um ano, em silicone, com segurança para o seu bebê, e fica na rua Padre Rolim 832, no bairro Santa Efigênia, na região hospitalar, e você pode também opinar pela Getúlio Vargas, que é um outro endereço, 688 ou 1220, são três lojas para te atender. Agora sabe o diferencial da ótica artesanal? É que você faz a consulta com o médico, eles pegam a receita lá no seu trabalho, ou na sua igreja, ou onde você estiver, e levam o óculos prontinho para vocês, tiram as medidas, se der alguma medida errada, eles fazem de novo, a ótica artesanal não é à toa, né, que eu faço os meus óculos lá, e que eu indico a ótica artesanal, é uma empresa séria, então enxergue bem, enxergue com a ótica artesanal, telefone 3226-4102, 3226-4102, o gabaritos dispensa comentários, o melhor churrasco está no restaurante churrascaria gabaritos, e também tem esta opção de você fechar o gabaritos e fazer uma festa, né, um aniversário, uma festa de casamento, aniversário de um amigo, do pastor, reuniões empresariais, coffee break, tudo lá no gabaritos, fechar e fazer com gabaritos, então o telefone do gabaritos é 329-8880, tem churrasco, tem self-service para você se deliciar, ok? A touch tem comércio e importação do que você quiser, filmadoras para as igrejas, notebooks para você empresário, mesa de som, microfone e também retoprojetores, aliás ela importa tudo, lá dos Estados Unidos com nota fiscal e tudo direitinho, o telefone faz condições especiais, divide, então faça um orçamento sem compromisso, 8833-8718-031, 8833-8718. Touch, comércio e importação. Agora a gente chama os comerciais e a gente volta já, sabe por quê? Porque o que Jesus faz, a gente conta é aqui e hoje com o Mauri de Jesus.